Olá, bom dia! Eu sou Vanessa Santos e hoje nós estamos aqui para entregarmos as nossas fraquezas para Deus, na certeza de que o Senhor vai nos fortalecer e renovar as nossas energias. Se você chegou agora aqui, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao canal Momento de Oração, onde todas as manhãs nós nos encontramos para adorar e agradecer a Deus por mais um dia de vida. Inscreva-se no canal, curta e compartilhe este vídeo, pois assim você ajuda a crescer a nossa corrente de oração. E levar para mais pessoas a Palavra de Deus. Coloque nos comentários os seus pedidos de oração, que daqui a pouquinho nós vamos entregar todos eles para Deus. E escreva com toda fé a nossa frase da vitória. Senhor, fortalece as minhas fraquezas e me abençoa de todas as formas, em nome de Jesus. Senhor, fortalece as minhas fraquezas e me abençoa de todas as formas, em nome de Jesus. Hoje é quarta-feira, dia 29 de setembro de 2021 e vamos falar com Deus. Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos aqui para sentir a Tua presença e para Te pedir a Tua força, para vencermos todas as nossas lutas e provações. Pai querido, quantas pessoas estão neste momento passando por um verdadeiro deserto de tribulações que não conseguem sair? Oh, Pai amado, entra agora com a Tua providência e muda essa história. Não deixe, Senhor, que esta pessoa estacione na dor e acabe somente se queixando e se lamentando. Entra com a Tua providência agora, meu Pai, e levanta esta pessoa do chão. Permita que ela possa ultrapassar esta tribulação para aprender e sair mais forte. Tira ela, meu Pai, deste poço profundo de sofrimento e restaura Suas forças e renova Suas esperanças. Acende Teu coração, meu Deus. A chama viva do Teu Espírito Santo. E transforma a Sua situação. Porque o Senhor é o Deus de milagres. O Senhor é o Deus do impossível. E o Senhor é o nosso Pai. Pai nosso que está no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pai amado, em nome de Jesus, que nós possamos nos alegrar na Tua esperança. Sermos pacientes nas tribulações e permanecemos firmes em oração. Para assim sermos consolados por Ti e também para consolar os nossos irmãos que estiverem em tribulações como nós. Vem, Pai querido, pois estamos com a nossa alma cansada e com o coração triste e machucado. Queremos ouvir a Tua voz, Senhor, porque muitas vezes nem temos forças para orar. Mas sabemos, meu Deus, que mesmo em silêncio o Senhor nos escuta, porque Tu és o nosso Pai e o único que consegue ver o que realmente estamos sentindo. Então, Senhor, visita hoje esta irmã e este irmão que se encontra aflito e angustiado e que não consegue mais pedir e por isso hoje clama em silêncio. Vem, meu Deus, e visita cada lar aqui representado por esta pessoa que ora comigo e inunda a Tua casa com as Tuas bênçãos de vitória. Quebra, Senhor, com todas as correntes das trevas e retira todo o mal lançado sobre este lar. Leve embora com todo o espírito de briga, contenda, inveja e pensamentos negativos. Abra todas as portas e caminhos e traga os recursos financeiros tão necessários para resolver todos os problemas que os afligem. Traga cura, Senhor, para toda enfermidade. Derrama o Teu bálsamo sobre cada ferida e restaura a saúde. Abençoa as nossas vidas, meu Pai, e reestrutura o nosso lar. Prospera os nossos projetos. Traga fartura para a nossa mesa. Transborda de provisão os nossos celeiros e encha a nossa casa com a Tua abundância. Por que o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do Seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Ojez a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. A palavra de Deus para hoje está em Isaías, no capítulo 41, versículo 10, e diz assim. Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Pai amado, em nome de Jesus, a Tua palavra nos diz para não temermos, pois o Senhor nos fortalece. Então, meu Deus, nós estamos aqui, neste momento, para Te pedir que nos fortaleça, para superarmos todas as batalhas que virão. sustenta-nos, Pai querido, em todas as tribulações e nos ajuda com a Tua poderosa destra, pois somos fracos, Senhor, e necessitamos do Teu poder para atravessar este mar de provações e de dificuldades. clamamos pela Tua unção para nos proteger de todo o mal. Restaure os nossos sonhos, meu Pai. Restitui tudo aquilo que o inimigo levou. Desfaz com toda a obra do maligno. Elimina os espinhos que colocaram no nosso caminho. Corta os laços de morte e elimina as setas venenosas que mandaram para nós. Destrói as amarras que nos impedem de prosseguir. Blinda o nosso corpo de todo assalto, acidentes e balas perdidas. Derruba as muralhas, meu Deus. Coloca no chão o gigante que se levanta contra nós e extermina com toda a obra das trevas da nossa vida. porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegará-te. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu livrarei. Poloei em retiro alto porque conheceu meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartaloei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Pai amado, em nome de Jesus, nós te pedimos que o Senhor nos sustente e nos guarde de todas as tribulações para que possamos superar com fé e testemunhar a nossa abençoada vitória. O Senhor está agora nos fortalecendo e nos capacitando com teu Santo Espírito. Aquece os nossos corações, Senhor, enquanto esperamos com a fé renovada as tuas bênçãos chegarem. Faça a tua vontade em nossas vidas, meu Pai. Venha em nosso auxílio agora e traga a tua paz para os nossos corações, pois precisamos estar em tua graça e receber o teu amor e a tua unção. Confiamos em ti, Senhor, e esperamos com fé para tomarmos posse da nossa abençoada vitória. Agradecemos a ti, meu Pai, e em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Que o Senhor te abençoe, te guie e te proteja de todo mal. Amanhã nós estaremos aqui, se esta for a vontade do Pai. Fique com Deus. amém. 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 Amém.